Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! Como muitos sabem, no mês de junho o canal completou um ano desde o primeiro vídeo Mas no mês de junho aconteceram várias coisas legais ao mesmo tempo Como por exemplo, o sorteio em parceria com a Caverna do Gollum O lançamento do livro Dom da Amizade A inauguração do novo quadro Adivinhas no Escuro O lançamento da nova vinheta Também os novos marcadores do Bolseiro ficaram prontos E não consegui fazer um vídeo de comemoração no mesmo mês Mas não queria deixar passar batido, mesmo que feito depois Então é ritmo de festa galera, vamos comemorar! Meu Deus do céu, ela vai me matar! E eu também pensei em algo legal, divulguei uma foto lá no Stories do Instagram Pra galera fazer perguntas pra mim e eu responderia algumas aqui no canal Então vamos às perguntas Bom, eu trabalho como programador ou desenvolvedor ou analista desenvolvedor Na área de TI, Tecnologia da Informação Eu sou formado desde 2011 em Sistemas de Informação E trabalho nessa área de Informática, na verdade, desde os 15 anos de idade Então eu fiz faculdade e comecei a trabalhar com o programador mesmo Ali por volta de 2010, 2011 Ou seja, eu trabalho em frente ao computador o dia inteiro Bem nerd mesmo O Gabriel Pinage, ou Pinede, perguntou Como conheceu Senhor dos Anéis? Primeiramente foi através dos filmes, né? Foi algo que bombou mesmo aqui no Brasil Então meu primeiro contato em conhecer mesmo o Senhor dos Anéis Foi através dos filmes E eu consegui ir na pré-estreia das Duas Torres, né? No final de 2002 E também no Retorno do Rei no final de 2003 Mas foi depois de assistir o primeiro e o segundo filme Que eu me interessei pelos livros, né? Ali em 2003 Antes de lançar o filme O Retorno do Rei Então foi ali em 2003 que eu comentei com o professor meu de português Professor Edson, sobre os filmes E foi aí que ele me falou que ele tinha o livro O Senhor dos Anéis O volume único E que me emprestaria uma versão igual essa daqui Essa capa aqui com Gandalf O volume único Foi uma experiência muito legal mesmo Então a primeira vez que eu tive contato com os livros O Senhor dos Anéis Foi esse livro aqui Não exatamente esse, né? Mas uma edição igual a essa daqui Com essa capa E depois que eu terminei de ler Ele começou a falar de outros livros do Tolkien, né? Inclusive o Hobbit Ele me emprestou Ele não tinha o livro físico Ele me emprestou em PDF Me passou Era disquete ainda na época Me passou um disquete Com o PDF do livro O Hobbit Só que um detalhe Em espanhol Então a primeira vez que eu li O Hobbit Foi em espanhol Foi bem difícil Bem dolorido mesmo Mas eu consegui ler Então esses foram Os meus primeiros contatos com O Senhor dos Anéis Com as obras do Tolkien Só fazendo uma observação Que essa pergunta também foi feita pelo Vitor Bezerra E o Heitor A13 perguntou Por que você começou o canal? Essa história é bem longa Vou tentar resumir aqui Como eu já consumia e produzia vídeos pro YouTube há muitos anos Tem um canal da minha banda que já tem um tempo Também tem outro canal pessoal Que eu tenho há muito tempo E eu já assistia vários vídeos de outros canais Relacionados a outras coisas Como por exemplo um canal geek ou nerd Como o Omelete O Nostalgia O Jovem Nerd E também o que me chamou muita atenção Foram alguns canais relacionados a Harry Potter Que são canais nichados Só falam sobre isso E eu achei muito interessante A forma dinâmica que eles fazem O conteúdo deles Eles falam bastante sobre os livros Um conteúdo também bem complexo Mas de uma forma muito dinâmica De uma forma simples Pro público geral entender E eles também falam muito dos filmes Eu acho legal isso Tipo, é bastante coisa dos livros E bastante coisa dos filmes Os dois são legais E aí como consumidor de conteúdo Eu pensei Poxa, vou procurar um canal Sobre o Senhor dos Anéis nessa pegada Até porque eram meus livros favoritos Meus filmes favoritos E meu assunto favorito E o que aconteceu Foi que eu achei pouquíssimos canais Relacionados a Tolkien no Brasil E são canais muito bons São canais bem legais Mas não tinha muito a ver com o formato Daqueles outros canais De outros assuntos Que eu assistia Então surgiu a vontade De fazer um canal, né? Sabe? Tipo, ah, não tem No formato que eu espero Que eu queria, né? Então eu mesmo vou fazer Vou tentar fazer isso daí Mas não é fácil abrir um canal Nesse formato É muito difícil mesmo Exige muito tempo E dinheiro também Então eu fiquei uns seis meses Sem brincadeira, galera Eu fiquei uns seis meses Só pensando como que eu ia fazer Montando o roteiro Preparando como seria a vinheta Como seria a abertura Como seria o final, né? Dos vídeos Como seria o cenário Fiz muitas pesquisas Então eu fiquei ali seis meses Só colocando no papel E sonhando mais ou menos Como seria isso Isso tudo foi em 2016 E quando foi ali Mais ou menos em maio Ou junho de 2017 Aí eu resolvi abrir O canal mesmo No YouTube E abrir outros canais Com outros nomes Até eu decidir Qual nome ia ser Qual nome ia ficar Mais legal pro canal E quem sugeriu Que fosse esse nome O Bolseiro Foi a minha esposa Graças a ela Que esse canal Tem esse nome O Bolseiro E em junho O canal não tinha Nenhum inscrito Acreditem Eu comecei do zero Do zero total Sem nenhum inscrito E aí eu postei O primeiro vídeo O vídeo piloto Que ainda está no canal Até hoje E o começo Foi muito difícil Muito difícil mesmo Porque eu não fazia parte De nenhum grupo Né? Em nenhuma rede social Nem no Facebook Nem no Whatsapp Em nada Eu não fazia parte De nenhum grupo Relacionado Ao Senhor dos Anéis Então eu não tinha Aonde divulgar isso E eu não tinha falado Nem pros meus amigos Que eu tinha aberto o canal Né? Porque nem todos gostam Do Senhor dos Anéis Achei que Eles não iam gostar Né? Aí eu comecei a procurar Páginas relacionadas Ao Senhor dos Anéis No Facebook E comecei a chamar A galera Inbox E mandar O link do primeiro vídeo Pra ver o que eles achavam E a galera curtiu muito O formato do canal E começou a me ajudar A fechar a parceria Pra divulgar Né? Os vídeos do canal Nessas páginas E muitas delas São parceiras E amigas Até hoje Então algumas coisas Que aconteceram Nesse um ano de canal De junho A junho Um pouco mais De 50 vídeos Mais de 2.500 inscritos 4.677 gostei Ou likes 711 comentários Alguns eventos Algumas notícias Muitas amizades Muitas parcerias O lançamento O lançamento da loja Do bolseiro Eu também apareci Na TV Apareci no jornal E muitas outras coisas Gostaria de agradecer De todo o coração A vocês que acompanharam O canal Acompanham Que incentivam Que acreditam No canal Tem muitas pessoas Que eu gostaria De agradecer E honrar aqui Que estão sempre Me ajudando E me apoiando Eu vou ler aqui Porque é muita gente É muita informação Tá bom? Então a primeira delas É minha linda esposa Isabela Que atura Toda essa loucura E me ajuda muito Também minha filha Lorena De 5 anos Que ama muito Tudo isso E se diverte muito Ela é minha fã Número 1 Também meu grande amigo Romário Que eu não conheço Pessoalmente Mas que desde o começo Do canal Ele me ajuda muito Divulga E apoia o canal Meu brother Zaço Marcos Oliveira Da HQ Guerra dos Reinos Ele que fez As artes E também o logo Do bolseiro Aqui pro canal De graça Me abençoou bastante Me ajudou bastante Nesse sentido E também me deu Uma oportunidade Muito grande Lá na XCOM De palestrar De falar sobre Tolkien E também De conhecer uma galera Top E esse pessoal Que eu conheci A gente se comunica Bastante Através de um grupo No WhatsApp Chamado Holy Ghost Gang Esse grupo São de youtubers E produtores de conteúdo Para a internet E eles me ajudam Me apoiam muito Vou ler aqui E agradecer Ao Tato e o Mike Do Bando de Quadrados O canal Bando de Quadrados A Carla e o Paulinho Do Tatirano Cast O pastor Eduardo Medeiros Do Parábolas Geek Que é o escritor Do Devocional Pop O pastor Alvarez Do canal Cristão Geek E também a Cecília Da Rede Super Que me deu a oportunidade De falar sobre Tolkien Na TV Também está nesse grupo E eu gostaria de agradecer O Vinícius Miranda Do canal Filosofia com Pipoca E também obrigado A todos que estão ali No grupo Que eu não citei aqui Porque é muita gente mesmo Mas muito obrigado A vocês Falando em grupo De WhatsApp Eu faço parte De vários grupos Relacionados a Tolkien Esses grupos Me ajudaram muito Principalmente No começo do canal Além de me ajudar Na divulgação E incentivo Me ajudou a entender Melhor o público Do Tolkien Também gostaria De agradecer Meus brothers Que gostam muito Do canal O meu discipulador O Vinícius Cavedon E também o Silas Que é o baterista Da Depois de Cristo A banda que eu faço parte Que gosta bastante E incentiva E o Lucas de Paula Outro brother Que gosta muito do canal A gente bate muito papo Sobre isso O Thiago Vicentinho O Guilherme Rito Que já me ajudaram muito Eu já citei eles Aqui no canal Inclusive o Gui Está me ajudando Está responsável Pelas captações externas Do canal Bolseiro Também não poderia esquecer Do meu amigo Renan Que trabalha comigo Toda live que eu faço Do Bolseiro Lá no Instagram Ele me pede uma bolsa Agradeço também Ao Samuel Cotto Que me incluiu Nessa parceria Top Com a HarperCollins Brasil E toda a galera Da HarperCollins Brasil Pessoal aqui de São Paulo A Andréia O Paulo E o pessoal do Rio Também a Andréia E a Tati E a Maria Eugênia Também não posso esquecer Do Gabriel Brum Lá do Valinor E também é um dos tradutores Do Tolkien Ele também sempre me dá Uma ajuda Aqui no canal Quando eu tenho dúvidas Sobre línguas Ou tradições Da Terra-média Outra pessoa Que me dá uma ajudinha De vez em quando É o tradutor Reinaldo José Lopes Muito obrigado também O Vinícius Sandri Lá da Caverna do Gollum A gente tem uma parceria legal Já falei do Vinícius Aqui no canal O Walter e Aline Da Loja Co Que é outra grande parceria Que é onde está A loja do Bolseiro E também o Milton Que me apoia bastante É muita gente Se eu esqueci de alguém Me perdoem Vocês moram no meu coração Mais uma vez Muito obrigado A todos vocês Que são inscritos Aqui no canal Todo trabalho Todo conteúdo É produzido Para vocês Então parabéns Para nós todos Então é isso galera O vídeo vai ficando Por aqui Não se esqueçam De se inscrever No canal Botãozinho vermelho Aqui embaixo Deixe seu gostei Que isso me ajuda Muito na divulgação Acesse a loja do Bolseiro Lá tem camisetas Masculinas E femininas E também tem O livro Dom da Amizade Os livros Do C.S. Lewis E o que chegou também Que é novidade Já está em estoque Olha só Uma biografia A biografia oficial Do Tolkien Em breve Mais detalhes Aqui no canal Unboxing Tudo aquilo Que vocês já sabem Lembrando Que você também Pode adquirir A queda de Gondolin Esse livro Está surreal É algo inédito Que acontece Com a obra de Tolkien Aqui no Brasil Lançamento simultâneo Com o mundo inteiro Quem comprar A queda de Gondolin Na pré-venda Vai ganhar Esse pôster Exclusivo Aqui E na compra De qualquer produto Na loja do Bolseiro Vai ganhar O marcador Top do Bolseiro Agora tem Duas versões Para a compra Dos livros Use o cupom De 10% De desconto Bolseiro10 Curta a página No Facebook E siga o Bolseiro Lá no Instagram Os links Estão na descrição E também estão Na descrição Os links Dos parceiros E dos amigos Do Bolseiro Também gostaria De relembrar Que o objetivo De chegar a 10 mil Inscritos Até o final do ano Ainda está de pé E eu conto com vocês Rumo aos 10k E eu não conheço Metade de vocês Como eu gostaria E gosto de menos Da metade de vocês A metade Do que vocês merecem E eu não conheço